Pois é, a maior quantidade de armas entre pessoas aqui no Brasil levou a uma diminuição dos homicídios no país. Olha que notícia boa, mas você não vai ver nenhuma mídia nacional falando isso. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Kordec e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, e só lembrando, é um assunto correlato esse, eu dei uma entrevista outro dia no canal ProArmas RJ, aqui do Rio de Janeiro, então eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição. Quem quiser dar uma olhada lá, é um canal muito bacana do pessoal do ProArmas aqui no Rio de Janeiro. E olha só que coisa, essa notícia saiu no Wall Street Journal, um jornal importante lá nos Estados Unidos. É uma coluna de opinião, ou seja, significa que não é a opinião do jornal em si, é a opinião da pessoa que está escrevendo a coluna. Ainda assim, é um tema que é colocado de forma aberta e clara e que está mais do que óbvia no final das contas. O Wall Street Journal tem um paywall aqui, meio chato, não dá para passar por ele, mas, por sorte, tem uma outra revista que já copiou a matéria toda aqui. Então, é exatamente o mesmo texto, se você pegar aqui o texto, é exatamente o mesmo. E, basicamente, o que ele diz é a constatação do óbvio. Quando Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil em 2019, houve uma mudança radical na política brasileira com relação ao armamento. E eles falam aqui claramente, olha só, antes de 2019, em 2018, o Brasil tinha 27,8 homicídios por 100 mil habitantes, o que é um número extremamente alto, como qualquer comparação que você faça no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, que o pessoal fica criticando armas lá nos Estados Unidos, que tem matança, não sei o que lá, lá é 5 homicídios por 100 mil habitantes. É 5 vezes menos que aqui no Brasil. Enfim, e aqui ele coloca que, lógico, as armas sempre foram plenamente disponíveis para criminosos aqui no Brasil. 80%, desculpa, 70% dos homicídios em 2019 envolveram armas, mas armas, na maior parte das vezes, ilegais. E quando Bolsonaro entrou no governo, haviam 330 mil armas licenciadas no Brasil. Ou seja, apenas 330 mil pessoas no Brasil possuíam armas aqui. E ele conseguiu adicionar mais 400 mil pessoas ao longo desse governo dele. Então, de 300, fomos para 700 mil pessoas com armas. E o que ele colocou é justamente isso. O número de homicídios no Brasil caiu muita coisa. Segundo ele diz aqui, o Brasil, antes de 2019, na verdade, continua igualzinho hoje em dia. A verdade é que essa mudança que teve foi muito mais de expectativa das pessoas do que das regras em si. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um ponto importante. O que ele fala aqui é uma coisa que a gente fala também o tempo todo, que o Brasil, de antes de 2019, era o sonho de todo ativista americano de controle de armas. Ter uma arma sem uma licença dá quatro anos de cadeia. Você precisa fazer exame psicológico, de atitude técnica, de capacidade técnica, e mais um monte de gente, mostrar a prova de que é empregado, explicar por que você precisa de uma arma, um monte de coisas aqui. O Bolsonaro eliminou alguns desses requisitos, tornou a licença mais barata para as pessoas mais pobres, mas, via de regra, não mudou grandes coisas não. É o que eu falo sempre. Essa mudança na questão de ter armas no Brasil foi muito mais uma mudança da sociedade do que uma mudança do governo. Bolsonaro tentou fazer muita coisa. É verdade, a maior parte das coisas foi barrada pelo STF. Ainda assim, as pessoas se convenceram da importância de ter armas. E isso bastou para mudar o panorama. É o que eu falo. Muita gente dá uma importância muito grande ao que está acontecendo no governo, ao que o governo faz ou deixa de fazer, e esquece que, na verdade, a sociedade como um todo, o que pensam as pessoas, é muito mais importante do que o governo manda, ou deixa de mandar, ou obriga, ou proíbe, ou sei lá o quê. E, bom, o que ele está mostrando é justamente que aconteceu uma diminuição de 34% na taxa de homicídio no Brasil nesse período, e para 18,5 por 100 mil habitantes. Ainda é um absurdo, ainda é três vezes maior que os Estados Unidos, ainda é maior do que muitos países no mundo, mas, infelizmente, temos uma sociedade muito violenta no Brasil ainda, mas foi um passo no caminho correto. A impressão que dá é justamente que você, tendo um maior acesso a armas, a tendência é você diminuir essa violência, pelo motivo óbvio que todo mundo sabe. Os criminosos têm armas, independente de estarem legais ou não. Isso não interessa para o criminoso, não interessa para o ladrão, não interessa para o invasor. O fato do cidadão comum, do cidadão de bem, que é aquela pessoa que não inicia violência contra a pessoa pacífica, é a pessoa que pode até usar violência, mas vai usar violência sempre na defensiva. Essa pessoa, tendo arma também, isso se torna um empecilho para o próprio ladrão fazer alguma coisa ruim, praticar alguma coisa danosa. Então, isso é o que a gente fala sempre. Esse aumento no Brasil deu uma melhoria muito grande em termos de segurança e a expectativa é maior ainda. Agora, é óbvio, você não vai ver essa ligação, como teve aqui no Wall Street Journal, em nenhum jornal brasileiro. Os jornais falam sobre a redução da taxa de homicídios. O Brasil tem a maior, a menor taxa de homicídios em 10 anos. Teve a maior redução da taxa de homicídios nesse tempo todo, desde quando a taxa de homicídios no Brasil começou a ser catalogada, que foi em 2011. Então, a gente teve, ainda é uma quantidade enorme de homicídios, são 130 mortes por dia. Isso é um absurdo ainda, ainda é muito alta, mas, olha só, reduziu bastante. Aí, o que fala a CNN, o que falam os jornalistas esquerdistas tradicionais? Ah, não, porque houve uma diminuição dos confrontos da polícia com o tráfico organizado, e agora tem uma migração para a região norte, coisa e tal. Na verdade, se você for olhar, a região norte compra menos armas que o resto do país, justamente por ser uma região muito pobre. deveria ser mais facilitado ainda a compra de armas por lá, certamente melhoraria a situação da violência na região norte também, né? Enfim, mas, de qualquer forma, mesmo que seja um resultado aqui no sudeste, no sul, ainda assim é um resultado altamente positivo, justamente porque o fato das pessoas estarem armadas deu uma diminuição nessa segurança. Ah, por que teve menos confronto com facções criminosas e coisa e tal? Olha, óbvio, porque tem mais gente armada agora. As facções criminosas não conseguem atuar de forma tão aberta, de forma tão livre quanto atuavam antes, né? Mas você não vai ver o pessoal falando isso na mídia tradicional. Para eles, arma é ruim, não sei o que lá. Tem que ter mais controle de armas, não menos controle de armas e coisa e tal. Quando os fatos, os números mostram que aumentar o número de armas melhora a segurança no Brasil, né? E aí você vê a mídia tanto falando de uma coisa quanto falando da outra, a mídia brasileira. Mas nenhuma delas faz a ligação das duas coisas como fez o Wall Street Journal, né? Ah, licenças para armas crescem quase cinco vezes no governo Bolsonaro. E o Exército tem agora quase 700 mil autorizações ativas. Como a gente falou, isso aqui é só o Exército. Lembra que no Brasil você tem dois caminhos para ter licença de armas. Você pode pedir a licença para a Polícia Federal ou a licença para o Exército. Ambas são válidas, mas são situações diferentes, o processo é diferente. É um monte de burocracia. Ainda é terrível o processo de você ter licença para comprar uma arma. Devia ser muito melhor, muito mais simplificado. Eu tenho certeza que a gente teria muito mais segurança ao portar armas, ao usar armas aqui no Brasil. E certamente a violência diminuiria ainda mais. Então, é uma boa notícia. Estamos no caminho certo. Eu tenho certeza que Bolsonaro, com mais um mandato agora, vai ter a possibilidade de fazer leis ainda suavizando mais esse processo, facilitando mais esse processo. E dessa forma, a gente vai ter ainda mais diminuição da violência decorrente dessas gangues aqui no Brasil. Não importa que os grandes jornais não façam a ligação, todo mundo consegue ver. Teve mais arma na mão da população e teve menos homicídio em relação a isso. Os números não mentem. E, lógico, é muito importante lembrar que, olha só, a importância de você fazer os protestos. Botaram até a imagem do protesto do ProArmas, que vai acontecer, esse aqui é do ano passado, a deste ano vai acontecer agora, no dia 9 de julho, lá em Brasília, às 10 horas da manhã, na Esplanada dos Ministérios. A concentração é em frente à Catedral de Brasília, ali na Esplanada. Tem vários ônibus de excursão saindo de vários estados do Brasil. Quem tiver interesse de ir, procura o ProArmas. Tem um monte de gente combinando de pagar a passagem, é baratinho de chegar lá. É muito fácil de participar. É um movimento bacana e um movimento que garante a voz às pessoas. As pessoas podem dizer para os políticos, para as pessoas em Brasília, que, olha, sim, esse é o caminho. Mais armas na mão do cidadão de bem, mais armas na mão do cidadão que não quer iniciar violência contra ninguém, acaba reduzindo a violência geral no país. Esse é o caminho correto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.